Olá, bem-vindo a mais uma aula de Carolina na aula. Desta vez vou mostrar-te uma aula de pilates com banda elástica e esta aula vai ser direcionada para quem está a iniciar. Utiliza uma banda de resistência leve ou no máximo média e atenção às dicas que eu te vou dando durante a aula. Muito bem, vamos começar a nossa aula de pilates com banda elástica com a articulação da coluna. Vamos fazer um exercício que se chama roll down e eu vou utilizar a banda para me dar alguma resistência neste roll down. Vou colocar a banda debaixo dos pés, vou deixar os pés à largura das ancas e vou verificar se ela tem o mesmo comprimento dos dois lados. Vou agachar e vou segurar quase perto dos pés e vou levantar. Vocês já sentem que aqui já tem mais resistência na banda. Daqui eu vou pensar em levar o topo da cabeça para o teto e ao deitar o ar fora eu vou começar a flerir a coluna à frente. Dobro os joelhos. Relaxo os braços, vou até a mãe, inspiro e deito o ar fora para subir novamente e vou começar a sentir mais resistência no elástico à medida que vou subindo. Deito o ar fora, deixo. Evita levar a bacia atrás das ancas, deixo um bocadinho mais, não faz mal se o elástico ficar sem tensão. E ar fora novamente para subir. Desce em manter os ombros em baixo e em crescer pelo topo da cabeça sempre sem colapsar a coluna. Vérdobra por verde, porém agora tenta descer mais. Dobre os joelhos, se eventualmente isto não for agradável ou se sentirem desconforto na coluna, façam com as costas direitas, como se fosse uma velha. Veste para dar. Inspira lá em baixo e ar fora. Vamos fazer um movimento de báscula, rodando as ancas novamente para a posição neutra. Vamos fazer só mais uma. Empurra pelos pés. E cresce olhando em frente. Muito bem. Vamos trocar agora a posição. Muito bem. Vamos deixar agora o elástico debaixo dos pés com bastante tensão. E vamos aqui ao agachamento. Vamos sentar atrás. Olhar em frente. Volta a subir. Inspira. E abre o peito para o teto. Roda os ombros para trás. Olhe em frente. Desce. Até quase perdermos a tensão no elástico. Volta a subir. Inspira. Extensão da coluna. E olhe em frente. Desce. Inspira. E revagar. Vamos fazer mais cinco. Um. 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 Último. Desce. E retira o elástico debaixo dos pés. Então, vamos deixar agora as nossas mãos por fora das coxas, pés à largura das ancas e vamos trabalhar um pouco os nossos ombros. Vamos trazer os braços para cima e ao fazermos isto, mantendo os pulsos direitos, vamos afastar aqui um pouco as mãos e volta. Atenção para manter os ombros em baixo. Atenção para manter os ombros em baixo ao executar este movimento. Se sentires facilidade, leva as mãos e o elástico mais atrás da cabeça, senta a abertura no peito e volta outra vez. E volta. Poderás aqui afastar mais as mãos se necessário. E volta. E volta. E volta aqui. E volta aqui. Tens que avaliar a medida que os ombros sobem. Se eles estão a subir ou não. E se consegues sentir que estás a afastar as mãos enquanto fazes isto. Então eu vou fazer a amplitude completa. Inspira. E ar fora. Inspirando pelo nariz. Inspirando pela boca. Mais uma. Muito bem. Vou deixar agora o elástico num dos pés. Vou virar-me do lado. Vou deixar os pés à largura das ancas. Pode ser a perna esquerda primeira à frente. Vou sentir esta resistência cá em cima. Vou descer. E ao subir sinto mais resistência na banda. Inspira. Deito. Ar fora. Duas. Três. Desce só um pouquinho a perna de trás. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Olhar em frente se possível. Nove. E dez. Ok. Vou inclinar agora dobrando o joelho da frente. Puxo os braços atrás e estico. Dez. Estica bem a perna de trás. Nove. Oito. Vou sentir mais tensão na perna de frente. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. E um. Venho em cima. Descanso um pouco esta perna da frente e volto novamente para a posição anterior. Puxo os cotovelos para trás e agora vou esticar os braços atrás. Se tiver muita tensão, agarra mais perto da ponta em dez repetições. Dez. Nove. Mantenho os braços em linha com o tronco. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. 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 E eu venho para cima. Vamos agora segurar o elástico ao contrário. Ou seja, vamos virar as mãos ao contrário. Dois. 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 Muito bem. Vamos fazer tudo isto para o outro lado, eu vou virar para o outro lado, bem? Vou colocar o pé no meio do elástico. Vamos então agora sentir mais na outra perna. Vou segurar mais em baixo e vamos fazer o lanche primeiro. Dez e só. Uma, duas, três, quatro, dobra bem o joelho de trás, cinco, calcanhar a ponta ao proteto, seis, sete, oito, nove e dez. Ok, vamos dobrar agora o joelho da frente, inclinar e vamos à remada, vamos puxar os cotovelos para trás, dez, nove, procura mover primeiro os teus ombros para trás, sete e manter a coluna longa, cinco, quatro, três, dois e um. Vai em cima, descansa um pouquinho, volta-nos à mesma posição, puxa os cotovelos e agora podemos segurar um bocadinho mais na ponta, vamos aos tríceps. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Vimos acima, vira as mãos, polegares para cima, vamos dobrar os joelhos, se fizeram do outro lado deverão fazê-lo aqui também e vamos dobrar o cotovelo, polegares na direção dos ombros. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Muito bem, vamos virar novamente de frente, trazer as mãos para cima novamente, desta vez eu trago os braços só até em cima da cabeça e vou deitar o ar fora, vou fazer uma meia lua para um lado, volta ao centro e agora para o outro, mantém os ombros em baixo. Então eu quero manter a coluna longa e alguma tensão aqui no elástico, ombros em baixo, quatro, cabeça sempre entre as duas mãos ou entre os dois ombros, cinco, seis, sete, oito, nove, nove e dez. Muito bem, vamos para o chão agora e vamos descer na posição de lancho, ou seja, vou deixar o elástico aqui à frente, tensão, pode ser até um bocadinho mais, vou avançar uma perna, vou descer a perna de trás e vou descer o outro joelho para o chão. Então vamos ficar primeiro em quatro apoios, vamos colocar o elástico à volta do pé primeiro por cima e depois cruza por baixo do pé. Verifica sempre se estão ao mesmo comprimento de um lado e do outro, ok? Vamos deixar uma parte do elástico passar entre as pernas e a outra por fora dessa perna onde temos o elástico preso. Vamos deixar alguma tensão no elástico em quatro apoios com a coluna neutra, vamos empurrar esta perna para trás, sentir esta resistência, o trabalho na parte posterior da coxa e voltar. Sempre com o joelho alinhado com a anca, duas, vamos fazer dez repetições, três. E dez, ok? Vamos trocar de lado, fazer exatamente igual, basta retirarmos, colocarmos primeiro por cima e depois cruzamos por baixo do pé. Vamos ver se está igual nos dois lados e vamos à posição de quatro apoios com a mesma tensão que tínhamos há pouco. E vamos pressionar para longe, dez, nove, oito, sete, deitoar fora ao esticar, seis, cinco, quatro, três, dois, e um, ok? Vamos tirar então o elástico do pé e vamos colocá-lo atrás das costas. Então, vamos deixar o elástico passar por baixo dos braços, vamos querer alguma tensão, portanto eu vou segurar aqui perto do peito, mantendo a coluna neutra eu vou deslizar para trás e para a frente. Então, procura manter sempre a coluna paralela ao chão. Ombros longe das orelhas, três, deitoar fora aqui, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Vamos para trás, criamos um bocadinho mais de tensão, se quiseres podes enrolar de frente as mãos, ok? Para teres um pouquinho mais de tensão e vamos fazer aqui a flexão do tronco, ok? Flexão e extensão. Então, pressiona as mãos no chão, deitoar fora, flete, empurra o elástico, afasta-as uma patas uma da outra e aproxima agora e resiste menos no elástico. Deitoar fora, queria mais resistência aqui no elástico, inspira, olho em frente e arqueio a coluna. Inspira, expira, expira, ar fora. Vamos fazer só mais duas. Inspira, expira, 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 ar fora. Muito bem. Vamos sair desta posição e vamos virar-nos de barriga para cima. Então, vamos sentar-nos no colchão, no meio do colchão. Usa o colchão sempre como uma esquadria, ok? E vamos deixar o nosso elástico por baixo dos pés. Atenção para ver se está igual dos dois lados. Vamos puxar os dedos dos pés para trás e dobrar os nossos joelhos. Vamos usar o elástico como assistente aqui na nossa descida, no nosso roll-up, neste caso. Então, eu quero segurá-lo bem perto dos pés. Vamos manter as costas direitas primeiro. Podemos inclinar um pouquinho para trás. e começamos por enrolar aqui de baixo para cima, empurrando o colchão para a frente com as nossas ancas. Deita o ar fora, começa a descer e logo aqui começamos a sentir a ajuda do elástico. Se for possível, vem até a lombar, inspira e volta, sempre com a coluna enrolada, em direita, no final. Ok? Vamos fazer mais cinco, pelo menos. Inspira e volta. Mais quatro. Três. Se for preciso, empurra mais as pernas para o elástico ajudar mais ou segura mais em baixo. Mais duas. Ou então também não deixa estar. E mais uma. Desce devagar. Ok? Agora vamos trabalhar um bocadinho a meio caminho. Ou seja, vou descer, vou parar onde eu sentir que consigo segurar a posição, sempre com a coluna numa curvatura em C, e vou fazer aqui a remada, mas com os cotovelos mais afastados. Ok? Vamos fazer oito repetições de remada. Desce devagar. Vamos manter onde for possível. e vamos puxar oito, se estiver muito difícil, dorme mais os cotovelos, ou afasta mais as mãos para cima. Um elástico. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Cotovelos para os lados. Sete. E oito. Vem para cima. E indireita no final. Muito bem. Agora vamos precisar de afastar mais as mãos. Eu aconselho ser até quase na ponta, porque nós vamos fazer força para trás aqui com os polegares virados para baixo. E vamos rodar o nosso tronco ao mesmo tempo. Ok? Atenção aqui para não haver desalinhamento das ancas, não podem mexer os pés. Então vamos um bocadinho para trás, e vou rodar o peito, e vou afastar as duas mãos. Volta ao centro. Troca. Volta ao centro. e sol. Ok? Desce devagar. Roda. Roda. E volta. Mantenha a luna forte na flexão. É a última vez. Muito bem. Vamos agarrar novamente, como estávamos à pouco, mais perto dos pés, e os polegares para cima, e agora vamos descer tudo para o colchão. Vê se tens espaço no teu colchão, ok? Para descer tudo. Podes esticando as pernas, e vértebra por vértebra, a pousar no colchão. Muito bem. Dobre os joelhos, e vamos trazer o elástico mais para cima. Ok. Vamos deixar o nosso elástico por cima das pernas, mais precisamente na zona das canelas. Se sentires desconforto na lombar, podes dobrar uma toalha aqui por baixo, no final da tua coluna, ou então dobrar o teu colchão, ok? Mas, à partida, não será necessário, só mesmo se sentires desconforto. Vamos deixar o elástico por cima das canelas, e ao mesmo tempo vamos fazer pressão para baixo, deitando lá fora. Inspira, relaxa aqui os braços, expira, faz pressão para baixo. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Muito bem. Vamos colocar agora o nosso elástico por baixo dos pés, mais perto dos nossos dedos dos pés, e vamos deixar as mãos virarem ao contrário, ou seja, polegares para cima. Então, eu vou dobrar os joelhos, vou esticar as pernas, e ao mesmo tempo, estico os braços para cima e para trás. Volta a descer. Se for muito difícil, segura mais na ponta do elástico. uma, duas, mantém os ombros longe das orelhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Ok? Vamos virar novamente as mãos para baixo, e agora vou esticar as pernas, e ao mesmo tempo, vou afastar as mãos, e subir o troco. e volta. Uma, se for preciso, deixe a cabeça em baixo. Duas, vamos fazer dez. Um, e aí, muito bem, vamos descer. Vamos agora segurar apenas uma perna, ou um pé, no elástico, mas cruzamos primeiro. Ok? Cruza aqui o elástico. Segura com as duas mãos, e agora vamos trabalhar um bocadinho aqui, a mobilidade da nossa anca. Vamos fazer oito círculos para um lado com a perna, e oito círculos para o outro, tentando manter o outro joelho alinhado, com a anca, e a bacia imóvel. Mantém a cabeça no chão, e vamos empurrar o pé no elástico. Oito, sete, procurando desenhar um ciclo perfeito, seis, cinco, quatro, três, deverás sentir alguma resistência do elástico, dois, e um. E vamos trocar. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Vamos trocar de pé. cruza agora o outro pé, sempre cruzado, para o elástico não sair, e vamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e oito. E ao contrário, uma, duas, três, quatro, cinco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Vamos agora cruzar a banda, mas será cruzada nas coxas. Então eu vou deixá-la por baixo dos joelhos e vou cruzar. Vou agarrar com os polegas para cima, fazendo força para baixo. Então vou levantar uma perna e outra. Mais uma vez posso usar alguma coisa por baixo das ancas. Quando eu subir eu vou pressionar as mãos para baixo, subo o tronco, estico. 1, 2 e 10. Pernas bem esticadas, opção de deixar a cabeça em baixo. Então vamos lá. 1, 2 e 10. 1, 2. 3, aqui posso descansar os braços se quiser. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10. Muito bem. Vamos pousar uma de cada vez ou as duas com controle e vamos trazer agora o elástico para trás da cabeça. E vamos colocá-lo não na cervical, mas na nossa cabeça. Vamos querer segurar bem próximo para fazer alguma tensão e ajudar aqui nesta elevação. E vamos fazer o criss-cross, que na opção podemos fazer aqui. Ok? Então vamos deitar o ar fora. Quem quiser sobe a cabeça e vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem balançar as ancras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, e 10. Muito bem. Vamos despreguiçar. Afasta os pés das mãos e leva o elástico para cima. Afasta um bocadinho as mãos uma da outra. Atenção no elástico. E muito bem. Vamos voltar. Vamos deixar o elástico aqui na parte de cima das nossas arcas. Com alguma resistência, mas atenção que não queremos que os braços dominem agora no próximo. Vamos ao nosso shoulder bridge. Então eu vou desenrolar devagar, vértebra por vértebra. Pés à largura das ancas. Inspire. E des devagar. Vamos fazer também 10 repetições. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Procure articular vértebra por vértebra. Ombros em baixo, ou uma placa em baixo. Faltam duas. Os pés não estão muito longe das ancras. E mantenha as mãos e os braços no chão. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Muito bem. Vamos virar agora de barriga para baixo. Vira de lado. E coloca o corpo em decúbito ventral. Então vamos deitar também no meio do colchão. Ok? E vamos deixar o nosso elástico atrás do corpo. Nesta posição, eu vou deixar as palmas das mãos para baixo. Vou manter o osso público próximo do colchão. Vou chegar um bocadinho só mais para a frente. Deixo as pernas à largura das ancas. E vamos inspirar. E abrir o nosso peito, trazendo as mãos um bocadinho para fora. E volta a descer. Queremos mobilizar só a parte superior da nossa coluna. Aqui ao afastarmos as mãos, queremos também fazer força para baixo com o elástico contra a nossa bacia, os nossos glúteos. Vamos fazer mais cinco. Muito bem. Vamos deixar o elástico, pressionamos as mãos ao lado do peito, bem para cima e vamos sentar atrás. No próximo exercício, vamos estar sentados no chão com as pernas cruzadas. Se sentires que não consegues manter a coluna direita nesta posição, coloca ou estes blocos de pilates debaixo das ancas ou então duas almofadas ou o que te for mais confortável. Então, nós vamos deixar a banda no colchão, esticada e vamos sentarmos no meio da banda. Vamos dobrar aqui as nossas pernas e com a mão direita eu vou agarrar o lado esquerdo da banda. Venho para aqui e vou querer abrir esta mão para o lado e depois rodar o meu tronco e volto e fecho. Eu quero ter alguma resistência já aqui, ok? Se não tiver suficiente, agarra mais perto da coxa. Então, eu quero rodar aqui sem encostar o cotovelo ao tronco e depois rodar o meu tronco. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, manter o pulso direito, nove e dez. Vou trocar de lado, fazer exatamente igual, segurar do outro lado, palma da mão para cima, aqui já quero ter resistência e vou abrir e rodar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Muito bem. Vou voltar a agarrar do outro lado, mas desta vez vou modificar a posição das pernas. Vou trazer uma perna para trás e vou sentar-me assim. Se sentires que este lado da enca está a levantar muito, deverás colocar a altura do lado da perna que está à frente, ok? Então, vou segurar com o polegar para cima e palma da mão para a frente. Deixo o elástico aqui atrás do braço e vamos fazer aqui flexão lateral ao nosso mermaid com a assistência ou resistência do elástico. Dois, dois, deixa o o ombro embaixo, três, se for necessário segurar mais na ponta, faz isso, quatro, se visse que estás a sentir muito trabalho no ombro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos tocar de lado, viramos os joelhos agora para o outro lado e vamos segurar da mesma maneira com o elástico a passar por trás do braço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Dois, sete, oito, nove e dez. Muito bem, vamos subir agora com a primeira posição que nós fizemos, que é o nosso roll down. Então, vamos colocar os pés à largura das ancas e o elástico debaixo dos pés. Vamos pendurar o nosso peso mais na ponta dos pés e começa com os joelhos dobrados a articular a coluna de baixo para cima. Cresce pelo tubo da cabeça. Obrigada por teres assistido a mais um vídeo do Carolina Now. Se gostaste, não te esqueças do like e subscreve o canal, pois tenho vídeos todas as semanas. Até ao próximo!